olá pessoal mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu tô aqui com a rafa ela está eles têm instagram maneiríssimo fala pra galera um pouco como é o seu trabalho eu dou algumas dicas de moda faz provador fashion mas eu gosto de tirar um pouco do comunzão sabe não gosto de mostrar muito arroz com feijão não gosto de mudar truques de styling é pra vocês saírem daquela mesmo e pelo sotaque deu pra ver que do rio é né e aí você é mais focado no público feminino não é isso é aí essa colada foi maravilhosa foi ver muito seguidor e aí qual é a idéia né já que a gente viu essa junção que é o seguinte a gente às vezes vê que ela tem evento alguma parada assim sei lá às vezes é só o cinema e aí a mulher se produz toda e o cara vai lá às vezes todo largar e acontece de chinelo vai de qualquer jeito e a gente falou não vamos dar uma moral pra galera e aí a gente pensou que em duas situações né uma situação e cinema tipo a um dia tarde que vai ao cinema e a outra situação de com jantar que você já vai um pouco mais arrumada e aí eu vou montar um look para essa situação e a rafa vai montar o look também para a situação e aí a gente vai deixar aqui de idéia pra você de repente pelas tem que namorado que às vezes nessa plana de semana do vídeo sabe sabe assim puxa olha que legal esse vídeo que eu encontrei aí você vai mandar para ele entendeu mas ficar ligado que no final do vídeo também vou deixar na descrição aqui o link de todas as roupas que a gente vai mostrar tanto que eu vou juntos que eu vou montar quanto a rafa também que na descrição vai estar lá e aí ó que você pega você já pega comprou escolhe o feminino compra tudo lá e já manda para sua namorada o mosquito aqui no meio do vídeo gente não tava programado e aí você pega você já chama por um convite para o cinema e já manda o look junto olha só assim ó ela e aí de repente presente aí de aniversário enfim gente fica ligado aí que o vídeo vai ficar maneiro a primeira situação é um cinema e aí eu coloquei essa esse casaco de moletom branco ele é oversize com esse bolso canguru coloquei também essa calça preta que calça preta acaba dando um destaque um pouco mais tanto no moletom e também o preto é bom que né sua namorada ficante peguete tiver um pouco mais arrumada a calça preta vai dar uma segurada no look e no pé dá para colocar uma orc boot que são essas botas um pouco mais brutas ou então dá para botar até mesmo um tênis preto que vai ficar ó irado quando o assunto é cinema não dá para pensar em nada além de conforto né claro que eu escolhi uma opção bem descontraída uma camiseta de gatinho por exemplo bem meme mesmo essa calça que tem essa amarração diferente na barra tem tipo um punhozinho dá para usar com aqueles tênis mais baixos com tênis mais plataforma também a jaqueta jeans que no cinema sempre faz um friozinho então esses foram os looks que a gente escolheu para ida ao cinema são looks bem confortáveis mas são estilosos ao mesmo tempo bora agora para o look para um jantar coloquei essa camisa de botão porque cara camisa de botão de manga comprida não tem erro vai ficar estiloso vai ficar arrumado ao mesmo tempo essa calça aí no vídeo tá parecendo preta mas ela era um azul sabe azul marinho bem fechado eu dobrei a barra dela ali para ficar cropped mais estilosa e outra coisa também que é interessante ficar de olho é o corte da camisa para usar assim por fora da calça a camisa tem que ter esse corte aí na lateral tá vendo que ela fica com caimento mais interessante que quando ela não tem esse corte ela fica sabe uma camisa toda armadona não fica legal nesse caso aí galera o calçado dá para você colocar um derby já falei aqui no canal sobre derby mas você achar que tipo cara um sapato vai ficar muito arrumado não é o estilo do restaurante que tu vai tu pode colocar também um tênis branco que vai ficar maneiro e vai ficar estiloso ao mesmo tempo outra parada que às vezes a galera tem dúvida sobre o botão da camisa se fecha tudo ou se deixa um aberto galera como você tá indo para um encontro é interessante você deixar um botão aberto ali sabe que vai ficar mais atraente vai ficar mais legal e aí também dobrar a manga da camisa sabe deixar o pulso à mostra isso é legal dá a impressão de que você é mais magro que você é mais alto então tá aí uma boa opção e o bolso né como eu falei é uma calça de corte de alfaiataria então o bolso é esse bolso faca aí primeiro encontro é sempre uma atenção a gente não sabe se vai muito sexy provocativa ou se vai mais recatada então aí vai um look que você tá sexy na medida certa com o cropped mais curtinho decotado com manga longa e a saia longa também mas a cinturada com botões na frente daria para usar com uma rasteira ou uma sandália plataforma de concordas muito tendência sexy e sem ser vulgar e esses foram os looks que a gente escolheu para um jantar cara esses looks aí também valem para o primeiro encontro você vai estar arrumado você vai estar estiloso e aí você não vai estar muito fora ali sabe você não corre o risco de repente dela e muito arrumada e você tá meio esculachado então a camisa de botão com uma calça de alfaiataria vai ser sempre uma boa opção agora bora montar um look para uma noite aí no barzinho se você tem um date fica esperto aí escolher essa jaqueta de couro fake aí marrom por baixo coloquei aqui essa camisa aí que é um cinza chumbo canelado e aí cara dá uma olhada como que ficou uma paleta bem maneira aí o fundo escuro né com uma camiseta ela também poderia ser branca que ia ficar bem legal e aí a calça eu coloquei uma calça jeans que essa lavagem jeans ácido já falei aqui no canal sobre jeans ácido que tá em alta agora primavera verão 2020 e esse aí é um jeans ácido e ele ainda é destroyed dá uma olhada como que ficou bem maneiro destroyed com jaqueta de couro é uma mistura que sempre dá bom e aí foi o que eu falei né a camisa de fundo ali poderia ser branca também ia ficar bem legal no pé você pode colocar uma chelsea boot ou uma work boot que vai ficar elegante e vai ficar bem estiloso ao mesmo tempo cara eu sugiro mais uma chelsea boot do que uma work boot acho que vai casar muito melhor com esse look aí barzinho é sempre um encontro bem despojado então eu coloquei esse body que é mais justo mostra um pouco de colo acenturadinho mas ao mesmo tempo contrastando com a calça masculina despojada cargo mais baixa que não acentua muito as curvas mas deixa bem estilosa bem marcante daria para usar com um escarpão como a sandália de tira que também alta mas também daria para usar com tenezinho com mole opa e esse foram os looks que a gente escolheu para o encontro no barzinho de tarde ou noite e aí cara na dúvida na hora de escolher um casaco vai na jaqueta de couro porque não vai ter erro se for uma parada despojado vai estar tranquilo e se for uma parada um pouco mais sabe arrumada a a jaqueta de couro vai segurar o look ali então é isso galera essas foram as dicas as minhas dicas e as dicas da Rafa me diz aí embaixo se você curtiu qual é que faz mais a sua pegada pegada da sua namorada vai deixando aqui nos comentários beleza vou deixar o Instagram da Rafa aqui embaixo e o link de todas essas peças vão estar aqui também na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado então pode lá dar uma olhada que vai dar peça por peça né não adorei participar gente muito difícil muito complicado pensar em casal mas eu amei amei foi uma experiência sem muito massa Thiago adorei muito obrigado pelo convite que vocês aqui de novo rapidinho uma coisa que ela falou eu tinha até esqueci de falar isso é que eu tô acostumado montar a luca de provador a Rafa também mas montar para fazer tipo a parada de casa claro foi desafio em a gente demorou eu demorei acho que mais que o dobro do tempo que eu prefiro levar mas espero que vocês tenham gostado diz aí nos comentários valeu então é isso aí tchau beijo